Eurodeputados pediram que a União Europeia acompanhe as eleições no Brasil que acontecem neste domingo e defendem sanções contra o país caso o resultado da eleição não seja respeitado. O nosso correspondente lá na França, Ailton Sobrinho, tem mais informações. Há menos de três dias do primeiro turno das eleições no Brasil, 50 deputados do Parlamento Europeu entregaram uma carta à presidente da Comissão Europeia e ao chefe da política externa do bloco, pedindo que a União Europeia monitore, mesmo que à distância, as eleições do próximo domingo no Brasil. O documento também pede que os países da Europa apoiem as instituições democráticas brasileiras. Segundo os eurodeputados signatários da carta, o sistema de votação eletrônico brasileiro, em vigor desde 1996, é considerado seguro e confiável e tem sido alvo de repetidos ataques do presidente Jair Bolsonaro. O texto da carta faz referência à reunião que o presidente fez com diplomatas de outros países em Brasília no mês de julho, reunião em que ele atacou a segurança das urnas eletrônicas sem, no entanto, apresentar nenhuma prova concreta. Os eurodeputados ainda sugeriram na carta que a União Europeia adote sanções comerciais contra o Brasil caso o resultado da eleição não seja respeitado. Para o pleito deste ano, o governo brasileiro não convidou nenhuma delegação europeia para a missão de observação das eleições no país. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.